Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E as senhoras e senhores já sabem, esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui, a partir das seis horas da tarde, a gente começa a responder perguntas e questionamentos de vocês sobre qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dos direitos que todos nós temos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Ah, então vocês sabem que vocês podem contar conosco, porque nós vamos sempre, sempre defender esse lado que é o lado dos nossos direitos. E vocês podem mandar as perguntas de vocês pelo nosso e-mail, que é esse que nós vamos colocar aí na tela, o nosso e-mail e também o nosso WhatsApp. Tanto pelo e-mail, como pelo WhatsApp, a gente atende as perguntas de vocês. Se você gosta de assistir o programa ao vivo e não está em casa, vocês podem assistir também pela nossa página no Facebook. Ah, é só você acessar a página da TVE no Facebook e tranquilamente assiste o programa ao vivo. Também é a mesma coisa em relação ao YouTube. Você pode assistir o nosso programa através do YouTube, digitando o nome da página da TVE. Se você tem alguma dúvida a respeito da resposta que foi dada, esse programa é repetido amanhã de manhã. Esse de hoje não, porque hoje é sexta-feira e nós vamos repeti-lo na segunda-feira, sete e meia da manhã. Tá bom? Então, você já sabe. Se vocês continuarem ainda com dúvida, por favor, vocês perguntem novamente que nós vamos responder a todas as perguntas. Às vezes demora um pouco, porque são muitas as perguntas. Mas quando chegam, nós vamos catalogando, guardando e respondemos no dia em que for possível. Tá bem? Graças à equipe da TVE, eu estou aqui no meu escritório e o doutor Dirceu Vendramini, que hoje vai falar em Direito Previdenciário, está lá no escritório dele. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, boa tarde, noite, porque agora no verão, às seis e meia ainda não é bem escuro. E também, bom dia para aqueles que assistem de manhã. O verão tem isso, né? Anoitece um pouco mais tarde, dá tempo da gente curtir um pouquinho quando termina o programa, né? Dá para tomar até uma bem geladinha, ou o que quiser, dá para tomar uma água gelada, um vinho, sei lá, qualquer coisa dessas. Mas que seja bem gelada, né, doutor? Senão, o calor aumenta. É, e nem precisa ser na nossa caneca. Pode ser na caneca que oferecerem lá no restaurante mesmo, no bar mesmo. Pode ser qualquer uma delas. Sem dúvida, Machado. Aliás, doutor Dirceu, nós já estamos no dia 11 de dezembro e a pandemia continua. Ela prejudicou muito, nós tivemos um ano totalmente atípico, um ano em que se passou todo ele vivendo desse problema, de máscara na rua, de coisas assim, totalmente fora do normal. O senhor acha que ela prejudicou muito o sistema previdenciário brasileiro, os brasileiros que querem se aposentar, ou eles não tiveram muitos prejuízos? Pois é, e coincidiu também, Machado, com a emenda constitucional 103, que mudou muito o direito previdenciário, né? A emenda constitucional 103, ela veio em novembro do ano passado e logo em seguida já veio a pandemia. Logicamente que mudou muita coisa. E além de mudar muita coisa, os próprios funcionários não puderam trabalhar, os funcionários do INSS. Então, foi, acumulou muita coisa, hoje tem uma quantidade enorme de benefícios, mais de um milhão, né? Aguardando solução do INSS. Realmente prejudicou bastante e esse ano foi um ano muito difícil para os trabalhadores, para os segurados, para todos nós, enfim, né? Porque a gente teve que se acostumar com coisas que a gente nunca havia pensado antes. Realmente, o senhor tem razão, doutor Dirceu, esse ano foi ruim para todos nós. Porque a economia sofreu, nós sofremos, ficamos dentro de casa, tivemos que sair sempre com aquela máscara no rosto, continuamos saindo, foi um ano realmente difícil. Mas, fazer o quê? A pandemia está aí, ela precisa, nós vamos continuar lutando até que chegue a vacina, e a gente extermine esse problema aí. A primeira pergunta, doutor Dirceu Roque Ventramini, vem da cidade de Campo Bom, é a do telespectador Cláudio. E ele pergunta o seguinte, fiquei encostado por mais de seis anos. Eu gostaria de saber se esse tempo contará para a minha aposentadoria. Contará, doutor Dirceu? Boa noite, Cláudio. Sim, esse tempo em benefício por incapacidade, ele vai contar desde que ele esteja intercalado entre períodos de contribuição. Mas, tem que prestar atenção para um dispositivo que foi acrescentado no decreto 3048, através do decreto 10.410, agora de junho de 2020, que diz o seguinte, será computado o tempo de contribuição de recebimento de benefício por incapacidade, na forma do disposto do inciso 2, do artigo 55 da lei 8.203, exceto para efeito de carência. Esse exceto para efeito de carência foi uma espécie de colocação que o Ministério da Economia botou, porque o STJ já havia decidido, já há bastante tempo, que o benefício por incapacidade intercalado entre períodos de contribuição contaria como tempo de contribuição e também como tempo de carência. Como sabemos, para a aposentadoria tem que haver uma carência de 180 contribuições, por exemplo, são 15 anos. Então, se esses seis meses, por exemplo, estiver dentro desses 15 anos, pelo decreto, pelo decreto, contaria como tempo de contribuição, mas não contaria como carência. Então, a pessoa teria que trabalhar mais seis anos. Mas, eu acho que, mais uma vez, o STJ vai ratificar sua posição de que o tempo de contribuição, o tempo em benefício por incapacidade, vai contar tanto para tempo de contribuição como também para carência. que não haveria, não há sentido em não contar como carência também. A próxima pergunta é do Sr. Milton Portela, que mora na cidade de Sapucaia. E o Sr. Milton diz o seguinte, completei 65 anos em 1º de dezembro e tenho 16 anos de contribuição. No dia 2 de dezembro, entrei com pedido de aposentadoria. Aí, o Sr. Milton, que deve estar com muita pressa, diz assim, será que vou me aposentar? Pois, até agora, não recebi a resposta do INSS. Chamaram um pouquinho, não é, doutor? Pois é, Sr. Milton, o senhor está naquela fila que acabamos de referir, que tem muita gente aguardando, mas o senhor realmente tem direito de se aposentar, vai se aposentar, provavelmente sem precisar ir para a justiça. Acho que o próprio INSS vai lhe deferir a aposentadoria. E o senhor vai ganhar exatamente 60% da média do seu salário de contribuição. Claro que, no mínimo, o senhor vai receber o salário mínimo, mesmo que a média dê menos que isso, mesmo que 60% da média dê menos que isso, porque o valor do salário mínimo é o valor mínimo de qualquer benefício. Mas, então, o senhor vai se aposentar, sim, talvez demore um pouco, mas o senhor vai receber os atrasados desde a data da entrada do requerimento lá no INSS, e vai receber 60% da média de todos os salários de contribuição corrigidos pelo INPC. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor, uma curiosidade minha, pessoal, aqui. Se o Sr. Milton, que tem 65 anos, que ele completou agora em 1º de dezembro, parabéns, Sr. Milton, se, em vez de 16 anos de contribuição, ele tivesse, por exemplo, 30 anos de contribuição, ele ganharia um salário mais alto de aposentadoria ou ficaria na mesma coisa? Sim, ele ganharia um valor mais alto, porque o cálculo é da seguinte forma, é 60% da média de todo o período contributivo, claro que cada salário de contribuição vai ser corrigido pelo INPC, soma todos eles, divide pelo número de parcela, faz a média aritmética, 60% é o básico. Bom, a partir do básico, para o homem, ele vai ganhar 2% para cada ano que passa de 20 anos. No caso que o Sr. referiu, do que o amigo referiu, de 30 anos, ele teria 10 anos a mais de 20 anos, então ele ia ganhar mais 20% além dos 60%. Então, ele iria ganhar 80% da média do salário de contribuição, porque ele tem 10 anos a mais de 20 anos. Já a mulher contaria 2% a mais para cada ano que passa de 15 anos. Se ao invés de um homem fosse uma mulher, nesse exemplo que o Machado propôs, ela ganharia não 20% a mais, mas 30% a mais. E, portanto, chegaria a 90% da média do salário de contribuição. Não sei se ficou bem claro. Ficou claríssimo, doutor. Eu é que fico sendo curioso, e fico pensando aqui enquanto o Sr. está respondendo, e fico fazendo as perguntas. Mas, realmente, é exatamente isso que eu queria saber, e foi exatamente isso que o Sr. respondeu. A próxima pergunta é da dona Irene, que mora aqui em Porto Alegre. A dona Irene diz o seguinte, Trabalhei durante 35 anos na mesma empresa, sempre contribuindo normalmente para o INSS. Tenho 65 anos. No começo de 2016, entrei com pedido de aposentadoria, mas só agora fiquei sabendo que meu pedido foi negado. Como faço para saber o motivo? Pergunta da dona Irene. Dona Irene, boa noite. Olha, antes de responder objetivamente a sua pergunta, eu vou lhe dizer o seguinte, que em 2016, retroagindo quatro anos, a senhora tinha, então, 31 anos de tempo de contribuição e 61 anos de idade. A senhora tinha todo o direito de se aposentar. Inclusive, não vai incidir, não ia incidir, não vai efetivamente incidir o fator previdenciário, porque a senhora se enquadra na regra dos pontos progressivos, que é 85 para a mulher, 95 para o homem, naquela época. Depois, esses pontos foram aumentando. Mas, em 2016, era essa a regra, 85 pontos para a mulher e 95 para o homem. A senhora teria, lá em 2016, 92 pontos. Então, não ia incidir o fator previdenciário. Efetivamente, a senhora tem direito a se aposentar, naquela época, sem a incidência do fator previdenciário. Agora, como a senhora poderia saber o motivo do indenferimento, eu acho que alguma coisa aconteceu, mas a senhora pode entrar no meu INSS, no site meu INSS, com a sua senha, e lá pegar o seu processo administrativo, e dentro do processo administrativo, lá pela parte final dele, vai ter o motivo do deferimento ou do indenferimento. Algum erro tem ali, certamente, porque, pelas condições que a senhora coloca, não era para o INSS lhe negar o benefício. Era para o INSS já ter lhe deferido esse benefício já há bastante tempo. Ou então, a senhora pode também procurar um advogado da sua confiança, ou até mesmo a defensoria pública, para verificar como a senhora pode acessar o seu processo e verificar o porquê desse indenferimento completamente indevido. Tem uma pergunta aqui de um telespectador anônimo, que diz o seguinte, encaminhei meu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. O juiz deferiu como causa ganha, mas o INSS recorreu. O que deve acontecer agora? E o senhor vai responder essa pergunta, o doutor Disseu, logo depois do nosso intervalo, porque o nosso intervalo é bem curtinho. Eu até repito a pergunta depois. O nosso intervalo é só o tempo de a gente tomar um guarinho d'água. A gente vai e volta. Esse é o programa Consumidor em Pauta. E nós estamos tratando hoje de direito previdenciário. Quem está comigo aqui é o doutor Giseu Roque Ventramini, que está respondendo as perguntas desde a sua casa. Eu estou aqui em casa e ele está na casa dele. Nós não moramos muito pertinho assim, não. Mas a equipe da TVE permite que a gente faça esses programas sempre chegando na sua casa com todas as respostas que nós precisamos dar. Eu tinha feito uma pergunta antes, doutor Disseu. Eu vou repetir porque ela é bem curtinha. É de uma pessoa anônima que diz o seguinte. Encaminhei meu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. O juiz definiu como causa ganha, mas o INSS recorreu. O que deve acontecer agora? Pergunta essa pessoa, doutor. Bem, meu amigo, quando qualquer uma das partes recorrer, tanto o INSS quanto o autor também, isso vai ser julgado dependendo do processo também, porque se o processo é de menos de 60 salários mínimos, aí o processo tramita no Juizado Especial. Quando tramita para o Juizado Especial e houver um recurso do INSS, como houve no seu caso, ou até mesmo quando houver um recurso do autor, vai ser julgado, então, por uma turma recursal composta de três juízes que vão reexaminar a questão e podem acompanhar a sentença ou modificar a sentença. Mas, quando o processo é de mais de 60 salários mínimos, o valor da causa, aí o recurso de qualquer uma das partes, seja do INSS ou seja do autor, vai ser julgado por uma turma de desembargadores. São três desembargadores que vão reexaminar a questão e também podem modificar a sentença ou até ratificar a sentença. Então, depois de julgado nessa segunda instância, aí poderá, por exemplo, se for modificada a sentença, ele dere um benefício lá no recurso ou mantiverem a sentença, dependendo do entendimento desses julgadores. Bom, aí se for favorável, eles podem determinar, inclusive, a implantação imediata do benefício. A pergunta agora é da dona Terezinha, aqui de Porto Alegre. E ela diz o seguinte, tenho 65 anos e faltam 4 meses para completar 15 anos de contribuição. E a dona Terezinha gostaria de saber, doutor Disseu, quanto tempo falta para ela se aposentar? O senhor sabe calcular isso aí? Saber o senhor sabe, quer saber o senhor sabe responder. Dá para fazer essa conta de cabeça. Dá para fazer essa conta de cabeça. Falta exatamente 4 meses. Quando ela completar 15 anos de contribuição, no dia seguinte, ela pode pedir a aposentadoria dela por idade, porque a idade, para ela, ela já alcançou já faz tempo, desde quando ela completou 62 anos. Mas ela não tinha ainda os 15 anos de contribuição, como não tem ainda agora, mas no dia que ela completar, ela diz que faltam 4 meses, passou esses 4 meses, fez a contribuição do último mês, isso aqui 15 anos dá 180, quando fizer a contribuição do mês 180, no dia seguinte, pode pedir a sua aposentadoria por idade. Então, lá pelo mês de março, mais ou menos, abril, no máximo, a dona Terezinha pode pedir a aposentadoria dela e vai ser aposentada, não é, doutor? Porque está tudo clarinho aqui, não é? Está claro. assim que completar os 15 anos, ela está com todos os requisitos necessários de acordo com a lei para se aposentar. O Sr. Júlio César mora na cidade de Sapiranga. Ele perdeu uma pena em um acidente de trânsito em 2017. O INSS me deu apenas 6 meses de seguro e nada mais. Isso está certo? Pergunta o Sr. Júlio César. Ou ele pode recorrer ainda? Júlio César, na tua pergunta, para respondê-la, nós precisamos examinar dois conceitos. O conceito de auxílio-doença e o conceito de auxílio-acidente. O auxílio-doença, ele vai ser devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, no caso de auxílio-doença, tem carência, tem que ter 12 meses de contribuição, que é o período de carência para o auxílio-doença, e ele ficar incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Nos primeiros 15 dias é pago pela empresa como licença de trabalho. Depois dos 15 dias, ele vai entrar em auxílio-doença até recuperar a capacidade para a sua atividade habitual ou ser reabilitado para outra função. E o auxílio-acidente, ele será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrente de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja que nos dois conceitos tem atividade habitual. Então, o auxílio-doença, ele vai ser devido enquanto a pessoa não puder exercer sua atividade habitual. Se ela voltar a poder exercer a atividade habitual, cessa o auxílio-doença. No caso, ele perdeu uma perna, ele certamente não vai ter novamente toda a capacidade de trabalho de volta. Então, ele pode ter direito quando terminar o auxílio-doença, ele pode ter direito ao auxílio-acidente. O auxílio-doença é no valor de 81% da média do salário de contribuição e o auxílio-acidente é no valor de 50%. Porém, a pessoa que ganha, que recebe auxílio-acidente ela significa que ela pode voltar a trabalhar, mas ela vai ganhar o seu salário e também o auxílio-acidente. Então, tem que ver em que caso o senhor se enquadra direitinho, mas em qualquer das hipóteses, o senhor pode, se o senhor acha que foi realizado o seu direito, se o senhor não recuperou a capacidade de trabalho, porque eu também não sei qual era a atividade que o senhor exercia. tem atividade que dá para exercer sem uma perna, é verdade, mas a grande maioria não dá. Por exemplo, a pessoa era motorista, a pessoa era trabalhador na indústria, ou era trabalhador na construção civil, não tem como trabalhar sem uma perna. Ou então, se puder trabalhar, vai ser com muita mais dificuldade, e aí vai ter direito ao auxílio-acidente. era bom levar o teu caso para um advogado previdenciarista e examinar direitinho para ver, Júnior César, se tu tem direito de um ou outro benefício, e se tu pode ser reabilitado para uma outra atividade, tem que ver isso tudo. O senhor Júnior César mora na cidade de Sapiranga, Sapiranga é a cidade das rosas, é muito bonito lá, o tempo de rosa então é um negócio maravilhoso, a gente acha as rosas maravilhosas lá em Sapiranga mesmo. A dona, então nem vou lhe fazer mais perguntas, doutor Dirceu, porque nós já estamos no finzinho do programa, nós já estamos no finzinho do programa e eu tinha mais umas perguntas aqui para lhe fazer e não vou lhe fazer mais, quero lhe agradecer muito a sua presença aqui, o senhor hoje esteve aqui brilhantando esse programa e transformando o nosso programa em um momento de esclarecimento das pessoas a respeito de seus direitos. Muito obrigado, doutor Dirceu, volto sempre o que o senhor quiser aqui, porque as nossas portas estão sempre abertas. Agradeço as palavras e me despeço aqui dos nossos queridos telespectadores, da nossa querida TVE. Lembrando a vocês que hoje é sexta-feira, esse programa volta ao ar em reprise na segunda-feira às sete e meia da manhã. Eu quero desejar a todos um bom final de semana e estarei de volta aqui segunda-feira para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá. Até lá.